Se você disser que eu desafino o amor, saiba que sem mim provoque imensa dor. Só privilegiados tem ouvido igual ao seu, eu posso a pena o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de anti-musical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Que isso é poça nova, isso é muito natural, o que você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha rola em flex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim o meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Se você insiste em classificar. Se você insiste em classificar meu comportamento de anti-musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar. Que isso é poça nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha rola em flex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o amor que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração.